Roda mais uma vez… Ok, bom, pessoal, já deu para demonstrar aqui o que vai acontecer aqui nos próximos vídeos, por isso, fica atento àquilo que pode vir a acontecer neste canal, hã, pessoal, hã, mas não é os que nos trazes aqui hoje, hoje os que nos trazes aqui é raspadinhas. Ora, sejam então bem-vindos outra vez ao Capitão aos Molhos a um dia fantástico de raspadinhas. Pessoal, o que é que se passa aqui hoje? Hoje passa-se que temos o exclusivo das raspadinhas de Natal, hã, hã? Já estou todo aceso, olha, ver isto parecem as luzinhas de Natal aqui à minha volta, hihihihi. Pessoal, é verdade, hoje vamos raspar, raspadinhas de Natal, vamos ver que prémios magníficos temos aqui, ou não, não é? Mas o ideal não é que sim, que é para enchermos ali a Operação Sopa Quente, cheio de dinheirinho para ajudar aí muito mais pessoas. Obrigado por estares a seguir o canal, obrigado por estares a acompanhar a Operação Sopa Quente, se não éste um inscrito, o que é que estás à espera? Subscreves já, não custa nada, zerinho, não custa mesmo nada. Faz um like também já agora e partilha, vamos partilhar aí por todo lado, vamos fazer chegar esta Operação Sopa Quente por todo este mundo, hã? Vamos a isso, vamos a isso. Bom, antes de entrarmos em ação, hã? Antes de entrarmos aqui em combate de raspadinhas, aqui este, hã, este firmezinho de raspadelas, hã? Quero-vos agradecer imenso pelo vosso apoio, imenso mesmo as vossas mensagens, o vosso feedback é fantástico e isso dá uma grande força aqui ao Capitão os molhos para seguir em frente. Pessoal, o que é que temos aqui hoje para compensar a falta de prémios, hã? Não vos vai dizer muito logo de início, mas quem sabe mais tarde, paletes de pastilhas. Paletes. É ver para crer, é ver para crer. Bom, sem mais demoras. Pessoal, vamos ao tão ansiado manjar de raspadinhas. Vamos começar pelas mais pequenotas. Pessoal, temos então aí, nessas bancas fora, presentes de Natal, de 2€ e temos também o mega cabaz. Feliz Natal. Até 100.000€, até 20.000... é muito carcanhol. Bom, vamos começar com as mais pequenitas, subindo gradualmente às maioras e espero que em prémios também, hã? Espero eu. Bom, vamos a isso. Vamos a isso. Bom, diz aqui que temos que raspar a área de jogo e se encontrarmos símbolos do pinheirinho ganhamos a contia ou a soma das contias. Se encontrarmos o símbolo do presente, pumba, logo vim de pausa assim de seguida. Bem, vamos isso, vamos já aqui atacar a primeira raspadinha, vamos ver o que é que ela tem. Bem, vamos a isso. Olha, pumba, já estamos a faturar 2€, começamos bem, começamos bem, começamos bem, como sempre, muito bom, como sempre, não. Para variar começamos a ganhar, está bem? Para variar começamos a ganhar 2€. Já cá canta, toma lá se queres ver. Pumba, ali mais 2 parreques em cima. Uhuhuuu. Ah, está bem, bem, vamos continuar. Bom, nada mau, nada mau mesmo. Mais 2€, prima, já cá cantam. Sente aí. Bom, não vai haver maldade para ninguém, por isso toca a raspar mais uma. Aqui as odds, já que estas eram todas seguidas, é que esta não tenho nada. Mas vamos ver se conseguimos dobrar aí essa gravidade e ter mais sorte. Vamos ver. Ah, aparentemente não conseguimos dobrar a matrix. Népias. Nada, não dobrámos matrix nenhuma, nenhum estado temporal. Buma, sem prémios alguns. Assente aí. Bem, o objetivo daqui vai ser mastigar até não pedir mais, está bem? Hã? Porque era raspadinha falhada. O menino vai ter que pôr umas quantas para a boca, está bem? É o gero, quantas pastilhas aguenta a boca do menino. O objetivo é pôr metade a boca, a boca, a bocada raspadinha falhada. Vamos ver isso. Jesus! Só para teres uma ideia. Bom, não entendo ali nada. Vamos passar à próxima. Parece que estou a mascar tabaco, mas não é bem tabaco. Não é bem que eu trouxe sem açúcar, senão ficava já aqui com os diabetes nível 50. Uh! Bem, vamos a isso. Oh meu Deus! Nada! Outra vez nada. Ui! Esta tendência para hoje não está boa. Mais uma sem prémios. Há aqui um lançarote que era parecido com o símbolo dos 20 euros. Bem, não há nada. Sente lá esta. Bom, mais de metade para a boca. Vamos embora, vá. Vamos lá. Uma caixa. Ainda não dá. Bem, próxima. E lá é que és! Pum! Pum! Mais 5 barrecos! Olha para isto, ó! Maravilha! Hoje assim dá mais dinheiro. Ah! Nada! Mas nada mau! 5 barrecos já cá cantam! Hum! 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 Eu já quase não sei onde é que pôr... onde é que eu lhe pôr esta coisa. Já parece um organismo vivo com as patinhas... Ah! Ah! Mas pronto! Sente aí! Sente aí esse power! Uh! Não há pastinhos para ninguém. Vamos passar à última das pequenotas. Presentes de Natal. E tal. E vamos ver... se esta malandreca tem ou não... aqui carradas de dinheiro. Ah! Não! Nada! Zero! Zero carcanhoques! Zero aguitas! Zero pilim! Zero patacos! Zero golds! Zero, zero, zero! Não há aqui nada a dizer! Bom! Pessoal! Sem nada! Sente aí a cena! Vamos ter que ingerir mais meia coisita destas! Oh my God! Hum! Esqueci-me de tirar o papel! Bom! Hum! 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 Achei-me a arrecadar aqui para um canto que é para eu tentar falar alguma coisa! Pessoal! Uh! Começam compreenda! Caixa e meio na boca já! Começo-me a semelhar com um gajo com um sucesso muito grande! Um gajo que masca de tabaco à grande e à francesa! Ou quase com uns quilos! Quase! Bem! Uh! Vamos às grandalhonas! Preparadíssimos para estas coisas gigantes! Vamos raspar o primeiro prémio! O primeiro jogo! São 4 jogos! E depois logo se vê que prémios fantásticos temos aqui! Uh! Vamos aí pessoal! Uma bem grande mas sem prémios alguns! Uau! Tenta lá ver isto bem! Ainda uma hor кого patientem! Veja olha... Outra metade para a boca! Nova manhã! Hum! Hum! Hum Hum! 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 humm! Vou-lhes passar ao próximo, quarto jogo, sem nada, pois é, estas granilhonas não parecem de estar a querer nada com a gente, nada, sente lá ir, mais de metade para a boquinha, vamos embora. Vamos tentar fazer um balão, impossível, vamos passar à próxima raspadinha e ver se temos mais sorte, muito mais sorte, vá, vamos isto, finalmente encontramos aqui mais 5 parreques, pumba, já paguei esta, vou mudar de lado, este lado não está bom, vamos ver se ainda há mais prémios, bem, nada mais mesmo, mais 5 eurinhos, bacana, já tenho que pôr mais para se tirar na boca, nice, bom, vou passar à última e ver que prédios fantásticos temos aqui. Bem, nada, nada nichos, batatóides, não são as que eu gosto mais não, dão-me trabalho a raspar e não dão-me ponta, olha aí por ti mesmo. Bom, nada mal, 12 eurozinhos à maneira, não está nada mal, bom, podia ter sido bem melhor, não deu, desta vez, paciência, tivemos alguma sorte, não tanta como esperávamos, já está aqui muita supinha pessoal, está aqui muita ajuda, muito apoio a pessoas que necessitam e que se tudo correr bem vamos ajudá-los, esta última não tinha nada, vamos à desgraça, vamos terminar o show, a terminar com elas todas, vamos ver quanto é que aguenta, vamos a isso. Bom, não dá para beber muito mais nada, a sensação é horrível, quase nem dá para falar, super doce pessoal, ainda não é que é sem açúcar, porque senão está tudo feito com isso, olha, olha, olha pessoal, vamos, vamos cortar aqui, ai tal, não sei que, isto que é bom, este slime, este slime é que é do bom, muito bom, muito bom mesmo. Olá, se queres um slime à maneira, compras dois packs de pastilhas e fazes esta coisa que está aqui, à maneira, olha lá para este slime à maneira, isto é que é bom, isto é que é bem pessoal que já está, acabou-se, horrível, não recomendo a ninguém, doem-me os maxilares, estou enjoadíssimo com tanto sabor, mas é, vamos para as coisas boas, vamos pensar nas coisas ótimas, recuperamos 12€, nada mal, vamos já lá para cima, vamos já pôr lá em cima, mas antes de irmos lá pôr aquilo pessoal, há algo que já estavam à espera pessoal, há algo que já tinha sido prometido, algo que tinha que ser feito, com muito gosto. É hora de mandar aí grandes abraços a esse pessoal que tanto apoia aqui o canal, vamos a isso. Ora, então, para hoje temos aqui um grande abraço mesmo e para esse cara aí muito legal, o João Pereira, o João Pereira, estava prometido, está feito, hein João Pereira, grande abraço, pá, Rita Marques também, um grande abraço, Sandra Fontes, o Norberto Oliveira, Elizabeth Correia, Olga Maria Silva, grande força sempre aqui no canal e o Ricardo Tomás. Pessoal, para já são estas as pessoas que temos aqui hoje como agradecimentos, vamos passar então à atualização do quadro, vamos a isso. Bom, ficamos então aqui com um total de 39 eurinhos, já dá para ajudar muita gente, muita gente mesmo. Pessoal, espero que tenham gostado, se gostaste fazem um grande like eu vou continuar, eu vou continuar aqui a divertir-me com o meu novo slime, nasty eu sei, pessoal, espero que te divirte-o imenso. Já sabes se gostaste e queres comentar alguma coisa, é lá em baixo que o tens que fazer, não te esqueças de subscrever se ainda não és subscrito, faz um like, deixa o teu comentário e partilha, é muito importante pessoal, vamos a isso e não te esqueças de te divertir à grande, hein?